Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, vocês conseguem deixar o like antes que o Gojeto solte o seu poder ultimate no Brawly do filme Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, estou aqui com mais um episódio de seriezinha de Dragon Ball RP aqui no Roblox Eu quero mostrar pra vocês que lançou uma atualização ontem com um novo personagem, como vocês podem ver ele já apareceu É o Vegeta do filme, tá vendo? É esse aqui, vamos ver, pegar ele aqui e mostrar pra vocês Aqui ó, já vai com a roupinha tudo do filme do Brawly, olha que da hora galera Tem novos ataques também, novos poderes do lado ali, a transformação dele é em God também Deixa eu clicar aqui pra topo, um pouco do poder, porque eu quero mostrar pra vocês todos os ataques e as transformações Tem até Super Saiyajin 3 ali, os caras adicionaram um negócio que nem existe Vamos lá, Super Saiyajin 1, vou mostrar passo por passo pra vocês, deixa eu baixar um pouco o volume aqui Que está alto, aí, pronto Super Saiyajin, ah sim, olha que legal o grande efeito E esse cortezinho que tacou é só dele que tem, mano Super Saiyajin 2 Aqui Aqui vai ficar só o sainho, né, como vocês podem ver Nossa, a sobrancelha também modificou Tem o sistema dele de tirar essa roupa aqui também, que fica toda rasgadona Super Saiyajin 3, que eu quero ver como que é esse negócio Caramba, Super Saiyajin 3 demora, hein Olha o cabelão dele Que da hora, mano Aí a versão God dele, que é nova Né, olha a carne brava dele Cara, que da hora, mano Aí tem o Blue, né, o Blue padrão Só que com a animação é diferente, ó, que você pode ver, ó Tá vendo? Aí tem o Blue Evolution Né, que é um pouco mais demorado também a animação dele, ó Fica um roxo aqui em volta Ó Ó os efeitinhos aqui, galera, que doideira E aqui pra baixo, ó, tem o M, né, do Madin dele Quando ele tá em forma Madin Tem o Rage também Rage Mode Ó As veias na terra dele, galera, tá vendo? Fica da hora, mano, esse negócio E essa aqui são todas as transformações Eu vou ficar com o God aqui Porque God é outra transformação dele que ele conseguiu só no filme, né Mas a parte que apareceu foi só no filme do Brawly Eu quero mostrar o ataque pra vocês Final Flash Ó Deixar aqui de lado que é mais fácil pra mostrar Não do lado de cá Final Flash, ó Tá vendo? Olha que legal Nele também tem os rainhos, ó Saindo Aí nós temos esse Galic Blazer Aqui é só um poderzinho que vai ficar na frente, né Sai da mão dele e vai pra frente Ah, Galic Gun Ó Na retinha Padrão Explosive Wave Tem uma Ele também tem auto-explosão, galera Que eu achei muito da ideia Ele tá lá embaixo Ó, tem outro God aqui do lado O cara tá com a roupa destruída já É God Head Flash Que é na mão dele, ó Tá vendo? Aqui, ó Vou dar um giratório aqui ainda Aí ele tem Esse aqui que eu não consigo enxergar Mas é uma sequência de porrada Deixa eu ver se eu acho um Ó o cara esquivando Deixa eu ver se eu acho um Brawly aqui pra bater Ó, tem um aqui Mas é a versão antiga dele Tem um cara aqui com a mão Vou atrás esquisito pra caramba Caramba, o que é isso aqui? É a conversão dos Goku? Eu vou entrar lá no porrada do mundo Tem um Xena aqui Tem um Ultra Instinto aqui também, ó Mas eu acho que não tem nenhum Brawly aqui, galera É, não tem Só tem aquele versão antiga aqui Que é esse aqui, ó Eu brinco que poderia ir pra lá, né, cara? Deixa eu ver Aonde que fica a posição dele Ali, ó Ali embaixo que é no mapa da própria Lava do filme, tá ligado? Essa de neve aqui eu não sei se se identifica tanto assim com o filme Mas eu acho que não Eles colocaram mais porque Eles queriam fazer Ambientes aqui Tipo floresta Montanha E aqui lava E aqui A neve Mas eu quero vir aqui, ó Aqui, agora sim Aqui O personagem fica dando porrada Até infinitamente aqui Se eu deixar Vamos parar ele aqui Ah, não é esse aqui não, pô É, é esse aqui Aí ele dá um mega socão, ó Tá vendo? Um pulso pra finalizar Aí nós temos Big Bang Attack Demora um pouco pra soltar Mas ele solta na frente, ó Tá vendo? Big Bang Attack Final Blow Eu sempre tenho que esperar um pouquinho Ver se sai alguma coisa da mão dele, tá ligado? Mas eu acho que aquele aí Seria um socão Energy Punch Aqui também é do socão, ó Tá vendo? Do socão dele Aí nós temos Shining Galick Gun Ó, esse aqui é doideira, hein? Shining Galick Gun Spirit Shot Esse aqui só um círculo na frente dele Dash Bomb Nossa, esse aqui é diretão, mano Doideira Atomic Buster Esse aqui parece a bolinha do Godita, né? Ó esse aí, galera Legal Solta também, ó Como se fosse uma espadona muito louca Galick Beam Esse aqui eu achei esquisito Porque ele brilha o personagem inteiro, mano Mas ficou legal Aqui Aí como eu falei, vocês no Majin, né? Na festa Esse aqui é caso com os dois punhos Eles tentam soltar o poder, ó Double Atomic Buster Um, heads on dome attack Não aparece nada na cabeça dele Esse aqui ele joga pra cima Eita Esse aqui só mira e joga pra cima Aí nós temos o Duty Firework Que é um ataque na frente Foto um Bomber Que é quase o mesmo efeito daquele outro lá Mas não Porque esse aqui é brancão, né? Ele joga um negócio tipo É, ele joga na frente Depois explode o negócio Vamos ver Aqui embaixo são as partes das roupas, ó Tipo esse Armor Brick 1 aqui Ó, tá vendo? Ele tira a luvinha do cara Não entendi porque Ah, sim Ele tira a luvinha da esquerda E a luvinha da direita E você pode ver que a destruição da roupa Também vai junto, ó Ó a parte da canela da perna dele ali Tira a jaqueta Ó que legal a animação Ré Esse aqui identifica cada Armor, né? É, sim, ó Não posso tirar uma luvinha só Ele vai tirar a roupa inteira Ele tira metade E depois já tira o completo Ah, Ki Blaster Barrage Não é que são só os ataquesinho Esse Ah, esse aqui é Ó a coroinha, galera Que legal Ah Toggle Scouter Isso aqui também é legal, ó Ó O medidor de Ki aqui dele Que doideira Eu acho que ficou muito legal assim, mano Tá vendo? Aí nós temos pra tirar a Supression Vou mostrar melhor pra vocês Caramba, um vermelhão mesmo É quase um vinho, mano Olha isso Mas com o Supression fica mais legal Ah, e o último que é o Final Ah, eu não sei se ele escreveu Final Tournament Tá ligado? Final do torneio Que seria um auto-explosão dele, ó Olha o tamanho da explosão Tá vendo? E depois ele não fica mais com nenhum Ih, tem mais dois aqui embaixo, pô Esse aqui é aquele Enable Final Chine Chine Ataque Nossa, olha esse aqui Olha essa posição, mano Que legal Um ataquezão E acabou E você pode ver, mano Que esse Vegeta aqui Ele tem muito ataque, galera Deixa eu ir lá Voltar pra lá Só queria mostrar mais aqui pra vocês Porque aqui é É a fase, né, cara Deixa eu ir pro lugar certo Não É pro lado de lá Aqui embaixo é um negócio perdido Da bexiga Ah, é pra lá Vendo de longe assim Até fica legal assim O poder de poder, né, cara Ficou de dia de nada Aquela parte de baixo ali Eu não sei o que Isso aqui é abrindo aquela parte Essa parte de baixo aqui Eu não sei se ele vai fazer Igual ele fez a lava ali Tá ligado? Isso aqui ia ser de gelo Não igual o de cima Deixa eu ver se dá pra ver Não, não dá Ele me puxa Tem aquele quadrado E tem esse quadrado aqui Nem por cima dá pra passar De lá dá pra ver, mano Ah, isso aqui não Porque ele impede até de conseguir ver ali Porque aqui é a terra, ó Tá vendo? Terra, água Daquela parte de lá Ali em cima E lá é o spawn Tá vendo? Já que eles colocaram tudo aqui pra baixo Só que não dá pra atravessar E lá é a lua Deixa eu voltar ali pro torneio Qual que é o ataque mesmo? É esse aqui, mano Assim, parece que ele tá batendo as asas, né? Vamos chegar aqui na parte aqui E pra quem não sabe, galera Pra voar é o F, mano Se aperta o F Você vai voar no dedo dele aqui Deixa eu ver se tem algum Caramba, o cara faleceu O cara faz um drama Ainda não é morrer Deixa eu meter bica nele morto Vou ressuscitar ele O batimento aqui dele Tem alguém gritando aqui, mano Quem que é? Ah, é o Jiren ali Depois você Esse lugar dá pra fazer Ah, o Brawler aqui, galera Olha o Brawler, olha o Brawler Vem, rapaz, vem Vamos dar uma porrada, Brawler Vira lendário aí Pra não ir fazer uma treta Nossa, o Gofala aí Vai tá transformando mesmo Vamos lá Tá tomando um bico ainda Caramba, agora tem dois Brawlers Três Vegeta Um Gojeta Um 50 Goku Esse aqui, quem que é? Ah, não é Ah, é o Goku mesmo O Goku do Tristinto Aqui ele é um Jiren E aqui o cara tá pegando a transformação Vamos esperar pegar a transformação O cara que você vira lendário, pô Ele perdeu a transformação ainda Cadê o outro? Meu Vegeta tá muito da hora Que isso aqui Ei, os caras tão fazendo Um tá fazendo flexão Tô fazendo abdominal aqui, mano Kaioken Dez, cem vezes Vai, meu filho Vira lendário Não quero que você vire isso aí Eita Tá saindo um raio da boca dele Os olhos do Vegeta Fica vermelho Se transformar em Sub-Sardin God É mesmo, né? Aqui tem dois Aí o cara tentando fazer uns ataques doideiros ali Deixa eu parar e dar porrada É o Mega Murrão mesmo, galera Aqui Aqui dá pra ver melhor, ó Ele dá uns porradas Depois dá um Mega Murrão, ó Com impulso Dá uns outros ataques, né? Só defender no ataque dele Eu quero colocar minha jaqueta, mano Não é supression, não É aqui E aqui Aqui E aqui Cara, não consigo mais colocar minha jaqueta Aqui, a jaqueta, pô Brincadeira Sem essa jaqueta aqui Não dá pra saber que é do filme ou não Porque se não, normal Ele fica a jaqueta padrão, tá ligado? E essa explosão aqui De quem que é? Eita, quem tá fazendo essa explosão? Ah, é o Goku ali Qual que é o outro mesmo? Fecha de defesa Dodge Essa aqui Cara, eu não entendi muito bem desse ataque não Se é uma esquiva Se é pro cara ficar girando Ficar girando no Jiren aqui, ó Eu tô fazendo o escudo de proteção dele, ó Eita, quem que é esse São Goku aqui? Não sei se ele tá querendo ficar full power E tem um negócio preto aqui do lado, mano Deixa eu parar de fazer isso Mas, galera Se eu queria mostrar pra vocês Um novo personagem aqui Tomara que ele faça o do Goku também, mano Já que ele fez o Vegeta Faça o do Goku do filme do Broly Que vai ficar doideira Curtiu, chequei o like O botão aqui mesmo Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau